Internet que muda a sua internet. Oi! Se você gosta do turismo rural, sentir a natureza, não precisa ir muito longe, não. O Lago Oeste está pronto para oferecer tudo isso. E hoje, uma exposição ajudou a deixar as pessoas mais perto do cerrado. Turismo rural com a cara do cerrado. Quer ver só? Tudo é produzido por aqui. O Buriti é uma palmeira que poucas pessoas conhecem, riquíssima em beta-caroteno. A gente tem o jatobá também, que é riquíssimo em ferro, tem a farinha de jatobá aí. O baru, algumas pessoas conhecem só a castanha de baru, mas a gente tem também a...